Nessa questão, o cuidado que o candidato tem que ter está relacionado às pessoas que trabalham. Observem que existem dois grupos, as pessoas que só trabalham e as pessoas que estudam e trabalham. Esses dois grupos têm que ser somados para obtenção da resposta final. Somando-se as porcentagens, tem-se um total de 58,8% de todos os entrevistados que correspondem ao total de pessoas que trabalham. Calculando-se 58,8% de 363 mil, se encontra 213 mil aproximadamente, que está na alternativa C.